Vem o segundo período e com ele é uma das mais dificulturas aqui no centro. Dividir para conquistar. A aula de algoritmos. Em suas famosas listas de exercícios. Aliás, famosa nada. Famoso era o algoritmo de detecção de cópia. Seria rodado naquele período. Puro terrorismo. Afinal, era muito rápido. Dividir o conhecimento para conquistar nossa nota. Como diz a célebre frase. E o que dizer da grande cadeira de física? Afinal, você vai ver que alguém aqui lembra se filou naquela última prova. É nesse período que destacamos nossa primeira pérola na apresentação. Envolvendo a professora Marcília de Estatística. Ao entrar na sala de aula com o envelope contendo os resultados das primeiras provas da turma. Ela foi perguntada por um aluno. E aí Marcília, como é que foram as notas? E eis a resposta do meu categórico. Veja, nós passamos. Não goste desse. Primeira prova. Vamos em frente. Podemos enchar a cada vez nesse período. As lariatas piadas do professor Rui na cadeira de loja. Eeeeeeeeiii Adoro, adoro, adoro. Adoro o piada, adoro, piada, 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 piada. Não, é assim... É de um sol, né? Qual são as quatro coisas mais difíceis de se encontrar nessa vida? Uma, geladeira preta. Tem um... E depois que o tempo deu não. Depois, encontrei um cava que era com uma foto da sogra na cadeira. Por outro, um filho de quem é com o nome de Júnior. Não sei porque eu vi a impressão porque eram exatamente as mesmas piadas que eu vivi nesse cara. Essa é nova! Essa é nova! Essa é nova! Fiz bom negócio. Clássico. Clássico como o terceiro período, que é que o batizamos de período do piloto. Nesse período descobrimos que o piloto, além de escrever no quadro, serve como relaxamento. Arte do papel das lendárias cactolinas do projeto de hardware. E também serve como arma, jogada na cabeça de que ousado é cochilar nas alt-software. Período esse que marcou a estreia de muitos aqui nas viradas do estocinho. Com créditos para o projeto do jogo de tanques em assento de software. Alguém aqui vai sentir falta disso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Queremos dar os créditos ao terceiro período também em mais dois aspectos. Esse período teve um certo professor se apresentando para a nossa turma na última prova da cadeira. Alguém lembra disso? Pra quem ainda me conhece... Sou professor da disciplina. Pois é. Eu pensei em um período também com o Zezé, uma nossa segunda pérola em hardware. O alô do Dr. Edna, por desigualdade do projeto em hardware, recebeu uma ajuda da professora Edna, sobre uma maneira de resolver o seu problema. Uma semana depois, na apresentação do projeto, Edna, com a maior boa vantagem, foi perguntar à Gletta se ele tinha conseguido resolver aquele problema e eis a resposta do alô. Eu sou Edna, por isso que eu tô isso aqui e conseguimos a oportunidade. Morris. Diga, diga aí. O que você está atendendo? O que você está atendendo? Que merda é essa? Que merda? Como assim merda? O que que merda na minha aula? São Valerias, meu irmão. Nossa, toda aquela tensão do Maricota, já que se dentro da maior bronca, Antônio D'Orego fala no celular que estava justamente recebendo bronca naquele momento. O que você está atendendo? O que você está atendendo? O que você está atendendo? E depois de tudo, ao sair da sala, vem o fechamento único. Aí tem mais galera, vocês sabem, amanhã será outro dia. Tudo isso na cadeira do UMPOS e das provas loucas, bons tempos. Bons tempos principalmente por muitos de nós terem entrado em fórmula nesse período, que não teve de pelada nas aulas de... Bom... Pelo menos aprendemos bem os conceitos como o lema do bombear... Meu! Ah, e foi aqui que encaramos o nosso curso de férias. A cadeira que conseguiu durar quase toda a greve da universidade, mas todo o período normal. Uma porra em cima dessa cadeira aí. Uma foto bem tirada vale muito também aqueles. Adiantando mais um semestre. Foi no quinto período que encaramos o famoso projetão. E devo dizer que encaramos com muita disposição... ... ... ... ... ... ... E responsabilidade como verdadeiros heróis. Não é nada pessoal. Nossa, ainda bem que no final fomos acabados. E que período demorado, viu? Você vai rir dando treco para as novas histórias futuras. Não vai sair com agora. Enfim, e depois desse período era hora das eletivas. Cada um seguia a sua área. O que tinha mais afinidade. Talvez a partir daqui os estágios conjuntos e disjuntos ficariam mais líquidos na nossa turma. Além de todo o estresse com os estágios que estava iniciando e o trabalho de graduação no último período do curso. Deu para ver o quanto nós aprendemos nesses nove períodos. De tantas aulas, projetos, provas e etc. Mas as lições não pagam. Pois há valiosas lições e fatos curiosos que podemos tirar do nosso centro e da nossa turma. Como sim, nós aprendemos a importância de mantermos uma alimentação saudável. pois aqui nos deparamos com a culinária, no mínimo, excêntrica. Dos famosos azedinho, amigão, dos chinês e da famosa dona dela. E quando pensamos que trazer o nosso almoço de casa para o que era a solução, tínhamos que conviver em almoçar e disputando papos de algoritmos, projetos, provas, em pleno horário de almoço, assim como brilhantes frases como, abre aspas, Pô, eu tava ali no software rápido, middle, e agora vim aqui para o tampa. Boa aí, então. Ei fulano, tem programa para sexta-noite? Bora ver 007 lá em casa. Oi, então nós estamos no movimento integrante da nossa turma, o Hugo Bill Gates. Abre aspas, ah, Bill, peraí, que guiado, porra. E Bill responde, oxe, mas encamado também. Assim como a nossa próxima pérola do nosso já citado, amigão. Meu Deus. Ah, e não esquecer da lição de valorizar nossas dormidas. Vide as situações em que alguns de nós acabaram tendo que dormir, ou não, durante o curso. Opa. É mentira. É mentira. Bom, nossa turma, será que podemos defini-la como única? Com certeza, nas festas do sempre caloradas, éramos únicos na forma de farrear, beber, derrubar, dormir no meio filme, chegar dentro de um carrinho de mão e de fazer os olhos girarem. Vai com esse irmão. Sem tocar em algumas histórias inacreditáveis, Gorda do Odigão, que jurava que ia escapar da nossa apresentação. Opa. Escuto três vezes a minha festa. É... É... Escuto três, três vezes a minha festa. É, é... Bom, é, é... Escuto três vezes a minha festa. É... Bom, é, é... Um macroflônia. É essa, que é que nem explicar, que nos revelou também, um fato chocante. Porque atualmente está virando moda, mas que ao longo do nosso curso percebemos alguma coisa. Alguma coisa aconteceu no maternidade.